Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês, turminha? Hoje é terça-feira e a nossa aula está começando. Boa tarde pra vocês! Boa tarde! Agora vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado por essa tarde linda. Abençoe meus estudos, minha família e meus amigos. Que eu aprenda tudo que for ensinado hoje. Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é terça-feira, dia 11 do mês de maio do ano de 2021. E a nossa data ficou assim. 11 de maio de 2021. Que também pode ser escrita 11 do 5 de 2021. Agora vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado. Que é quando o sol está radiante. E o tempo pode estar nublado. Que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso. Que é quando está chovendo. Agora olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Tenha uma ótima aula. Boa tarde. Boa tarde. Nossa aula já vai começar. Batam palmas de alegria. Hoje está um lindo dia. Boa tarde. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nossa aula já vai começar. Batam palmas de alegria. Hoje está um lindo dia. Boa tarde pra vocês. Boa tarde.